Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, nove de fevereiro, nosso devocional do dia, que vem de Provérbios, capítulo 15, versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Este grande tesouro que há na casa do justo é a vida com Deus. Este é o maior tesouro, a maior riqueza que podemos ter. Agora, na renda dos perversos, aqueles que obtêm a sua renda através de coisas erradas, há perturbação. Portanto, vamos sempre valorizar a nossa vida com Deus. Não há tesouro maior que esse. Pai, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, Senhor, nesta hora. Senhor, obrigado, Senhor, por estar na nossa vida. O Senhor é o nosso tesouro. Contigo nós temos a paz. Contigo nós temos rumo. Contigo nós temos a salvação. Tu és o verdadeiro tesouro. Obrigado, Senhor, que não venhamos abrir mão jamais da vida contigo. Em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém? Deus te abençoe. Jesus te ama. Este dia vai ser vitorioso na presença do Senhor. A paz!